Mosaico ou mosaicagem Esse é o processo do ERDAS 2013, utilizado para realizar junção de imagens Essas são as imagens da nossa área de interesse São imagens do satélite LANDSAT-8 Temos 6 cenas do satélite LANDSAT-8 Na composição RGB-654 Nós já passamos por algumas etapas de processamento de imagens Como transformação radiométrica Camada acumulada, lei stack Equalização, equalização automática Correspondência de histograma E agora com as imagens equalizadas Nós vamos fazer o mosaico Esse é o cenário atual, antes da equalização Você vê que as cenas são bem diferentes Após a equalização automática, temos esse cenário Temos histograma entre as imagens bem aproximado Utilizei a equalização do GIMP Ficou um resultado muito bom Essa cena aqui que ficou um pouco diferente É necessário checar a data dela Porque imagens de satélites são coletadas em várias épocas Existe a época da chuva, a época da seca E aqui para o sol estar mais exposto É bem provável que essa época Era uma época de seca E ela ficou assim, não muito verdinha como as outras Mas é até bom para agregar informação Sobre essa imagem Tiff Pronto Ele vai abrir o algoritmo mosaico Onde você pode compor uma única imagem De muitas imagens A primeira etapa aqui Seria disponibilizar no display todas as imagens Então você teria que marcar uma por uma Num campo visualização E aqui nessa ferramenta Você clicar Para habilitar as imagens Sendo que existe uma forma mais fácil de realizar isso Você seleciona a coluna Como é que eu faço aqui para selecionar a coluna É Seleciona a opção select current Vai selecionar a coluna Depois você vai nessa setinha mesmo Fórmula Em fórmula você digita zero O que que vai acontecer Ele vai deselecionar todas as imagens Em fórmula você seleciona um Ele vai selecionar todas as imagens Então se você tiver 500 imagens Se é do seu interesse Selecionar essas imagens para mosaicas Você tem que usar o recurso fórmula Você seleciona a coluna Select current Depois vai na mesma coluna Tem a opção fórmula Daí você pode usar a fórmula que for apropriada Fórmula zero Fórmula um Todas as imagens selecionadas Estamos prontos para começar o mosaico Sendo que antes Temos que definir uma tarefa bem importante Que é de geração de linha de corte Entre as imagens Para gerar linha de corte Você clica nessa ferramenta aqui Seleciona a primeira opção Weight Seam Line E dá um botão aqui Ele vai gerar várias linhas de corte Sobre a sua imagem Agora nós temos várias linhas de corte Sobre o mosaico Mas como tem alguns elementos aqui na tela Isso pode poluir um pouco Então clica no menu view Show labels Você desabilita os rótulos das imagens E agora vocês podem aproximar o zoom Sobre uma região Temos mais objetos aqui Que atrapalham um pouco a visualização Clica no menu view Show active areas Você vai ocultar Os polígonos Que atrapalham a visualização E essas são as linhas de corte Você pode clicar no menu view Show scene polygons Vai ocultar A linha de corte E você vai ter um preview De como vai ficar o seu mosaico Aqui homogênizou bem bastante Ficou bem legal Agora nós vamos editar a linha de corte Algumas áreas Algumas áreas Essa é a ferramenta Essa é a ferramenta que edita a linha de corte No herdas Você pode desenhar polígonos E editar Para definir onde a linha de corte vai passar Tá bem legal isso aqui Que fica até difícil fazer Algum apontamento Que seja Se eu não colocar a linha de corte Eu não consigo nem ver Onde está passando Onde são os limites da imagem Aqui dá para ver claramente Posso esconder aqui Aquelas Ganhar mais espaço na minha tela Aqui eu oculto a imagem também Sem querer Todas as imagens Então você precisa editar a linha de corte De modo a suavizar Ele fez bem a linha de corte Aqui Que eu quase Essa é a opção Para você ocultar E visualizar a linha de corte Fez bem que poderiam colocar um zoom Para a resolução do raster Aqui Você pode editar a linha de corte Ver onde a linha de corte está passando E pode tentar Suavizar Essa é a linha de corte Com essa ferramenta aqui Você pode Suavizar a linha de corte Aqui tem pouca sobreposição Entre as imagens Então É bom desenhar um polígono De forma que Me revela outra coisa Aqui Eu posso até avançar um pouco mais De repente um elemento Numa imagem Está melhor do que outra Vou deixar a linha Para você conseguir visualizar O que está acontecendo Senão Tem que Desenhar um polígono E fechar É bom que você Sempre tentar Passar a linha de corte Pela vegetação Assim você evita De Passar a linha de corte Numa área Onde tem a informação Que você possa Sem querer Estar ocultando A linha de corte É uma tarefa Essencial Na hora de gerar o mosaico Uma linha de corte Bem definida Pode revelar um trabalho Muito bem Muito bem realizado Muito bem elaborado Agora ficou bem alinhado Porque as imagens Estão bem equalizadas Aqui você pode ver A diferença Passando a linha de corte Por aqui Eu revelo Aquele objeto Que Possivelmente Não sairia Aqui a linha de corte Aqui tem que clicar Duas vezes Para validar O desenho Que você faz Da linha de corte É um trabalho É um trabalho Também que Requer bastante Treino E um pouco De paciência Que definir Linha de corte Não é uma tarefa Que possa ser Feita de qualquer Maneira Aliás Em PDI Nenhuma tarefa Pode ser feita De qualquer maneira Não é verdade Para você Que está tentando Ser um bom profissional Se especializar E obter O seu lugar No mercado Não existe nada Melhor do que Fazer a coisa certa E assim você vai Fazendo a sua edição Em alguns pontos Você até vai se perder Porque Dependendo da escala Que você está Como o Landsat É um sensor De média A alta resolução Aqui já não há Nenhuma Grandes preocupações Mas uma imagem De alta resolução Nós vamos trabalhar Também É bom você ter Um Cuidado Fundamental Com Equalização Com a Criação Da linha de corte E essa etapa Do processamento De imagem Que é a criação Da linha de corte É uma tarefa Que demanda Exige bem Do equipamento Meu equipamento Aqui sentiu Um pouco Ao definir A linha de corte Aqui em alguns cantos A diferença Não chega nem Ser um problema Porque Já está previsto Mesmo Você vai vendo As edições Que você fez Vai vendo Como é que está Oculta Oculta Exiba A linha de corte Aqui por exemplo Tem um ponto interessante Para essa feição Em vez de eu usar Que a linha de corte Gerou Eu posso Dar um Segmento Um pouco melhor Por aqui E exibir Todo Revelar O corpo D'água Nesse mesmo Tom É um Macete Dessa tarefa De edição De linha de corte É um trabalho Mesmo Que Nós estamos Realizando um mosaico Entre seis imagens De repente Aquela máxima Se aplica Aqui também Vamos dar uma olhada Para ver Como é que está Se é de baixo Está melhor Não A pouca Sobreposição Entre as imagens Realmente Aqui ficou Uma sobreposição Bem Pequena Então A gente vai Subir um pouco Deixar A drenagem Opa Mas a equalização Aqui está Bem Bem Justa Você tem que dar Um clique Duas vezes Para fechar O desenho Da linha De corte Olha Olha o equipamento Sentindo Processamento Pesado Vamos ver Vamos ver Aqui no finalzinho Vamos tentar melhorar Isso aqui Até onde der Revelar Revela mais informação Então quero mais informação Dessa Vamos ver até onde eu consigo revelar isso Termina aqui Não tem mais Vou ter uma boa parte da imagem Aqui Ah Termina aqui Esse é o trabalho De processamento De imagens É isso aí Então tem informação Até mais ou menos aqui Vamos ver É isso ai Vou subir mais um pouco Cuidado pra você não deixar os buracos na imagem Essa é a edição de linha de corte, é um procedimento bem demorado Precisa de ser feito com paciência, com calma Controle de qualidade depois que o mosaico for criado Para evitar qualquer tipo de problema Esse é o trabalho Vou dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa aqui que possa Revelou uma nuvenzinha ali Então é isso Esse foi o mosaico com linha de corte Linha de corte Linha de corte Esse é o mosaico que vai ser criado Para criar um mosaico, depois que você define Existe também essa opção aqui De suavização A suavização A suavização na mosaicagem do Erdas é conhecida como Feather E você pode aplicar algoritmos que possam suavizar Os limites da linha de corte E é o Feather Vamos aqui Feather Fx Você pode aplicar um Feather por distância Vamos supor Esse sensor é um sensor de 30 metros Vou botar aqui Um Feather de 15 metros para ver Feather Aplicou o Feather Depois você tem que ir em opções Opções aqui Se você tiver Uma área de interesse E você quer cortar a imagem Por essa área de interesse Você pode Apontar para um polígono Isso a gente vai ver depois com calma Porque senão isso vai ficar muito grande Agora o mosaic está pronto É só clicar nesse raio Antes de gerar a mosaicagem Eu tenho que revelar a tabela Clicar nesta opção aqui Fórmula 1 Nesta opção aqui Não Não Clicar nesta opção errada Essa opção aqui Relive Para ele dizer para mim Que é um mosaico de tudo Aí sim eu vou no raio Output Option Select Seleciono a pasta e o nome E aguardo o processo Que vai ser um pouco demorado Mosaico Mosaico Land site 8 Sobre o mosaico Estamos realizando um mosaico de 6 e mais stiffs Eu não sei qual vai ser o tamanho de saída Existem limitações para o formato Tiff Ou seja Para você gerar um mosaico E ter certeza que vai ficar tudo bem depois Que ele vai conseguir ser lido É melhor você alternar para o formato do Erdas Imagine É o IMG Gerar um mosaico em IMG Porque você não sabe o tamanho O Tiff existe uma alimentação de 2GB E com certeza eu vou ultrapassar esse tamanho Quando o mosaico for criado Então selecione o mosaico sempre no formato IMG E pressione o botão OK Ele vai começar a processar o seu mosaico Agora é só aguardar Agora é só aguardar É só aguardar É só aguardar Então Obser Dieu